Em Ben 10, vimos fusões incríveis, como a fusão do Atômico X, que é basicamente os dois áreas mais poderosos de todos do Omnitrix, um cara que pode usar poderes nucleares, que foi capaz de derrotar Supremos, e o outro é basicamente o cara que simplesmente fez o feito de recriar o universo. Só que em Daniel Lab tem umas fusões que, pelo amor de Deus, vamos ver elas no vídeo de hoje. E aí, galera, vocês estão bem? Por que é o D10? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Daniel Leite, gostou do tema? Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora para o vídeo! Então, galera, sabemos que essas fusões do D10 Lab são baseadas no episódio do Dr. Animal Real Mutante, onde temos aquelas fusões desbalanceadas, né? Que eu já fiz dois vídeos sobre esse tema aqui que você não viu. A parte 1 e a parte 2 vai estar aí no caso, beleza? Então, na parte 3, eu decidi pegar aqui as fusões mais horrorosas, no sentido literal mesmo da palavra. Porque não tem condição não, cara. Tem uma fusão feia, viu? Feia aqui, e são causadas pelo desequilíbrio das fusões. Talvez se fossem fusões desequilibradas, até que estaria mais certinho a anatomia e aquilo, né? Por mais que sejam biologias diferentes, é um do outro, o biômetro tem que sempre dar um jeitinho de deixar numa visão, assim, confortável, entendeu? Algo que a gente aceita, não. É assim a fusão desse, é assim a fusão desse área, beleza. Agora, em DNA Lab, como é aquelas fusões desequilibradas? Ai, meu Deus. Vamos ver aqui, galera, vamos lá. Começando aqui, por esse bonitão aí, esse galã de cinema, que é a fusão do 4 braços com bala de canhão. Que, como é que eu chamaria essa porcaria aqui? Bala de braços, 4 de canhão, até o nome fica feio. Porque, assim, galera, eu acho que fica muito estresse a questão do bala de canhão ter 4 braços, entendeu? Porque, sei lá, velho, ele não tem pescoço, né? A gente sabe. Aí, eu acho que não combina um C sem pescoço ter 4 braços. Fica estranho, galera. E fora que é, tipo, bala de canhão vermelho. Então, até o tempo, sei lá, não combina muito. E as partes amarelas foram substituídas pelas brancas, que, né? Inclusive, fazem parte aí da roupa do 4 braços, né? As partes pretas e brancas aí. Foram tudo misturadas. Então, fica um negócio muito estranho. Aí, tipo, é como se fosse o bala de canhão com 4 olhos, que também não combina. E o pior é, tipo, a fusão em si. Porque é, basicamente, o bala de canhão com 4 braços. Não tem mais nada que daria pra adicionar isso aí, entendeu? Ele viraria a forma de esfera e seria mais forte. Teria braços a mais, entendeu? Não tem mais tanto que adicionar essa fusão, entendeu? Então, realmente, além de ser uma das fusões mais feias, é uma das fusões mais... Não tem necessidade de existir. A segunda fusão que eu vou falar aqui é a fusão do diamante com o Ben Victor. Como é que eu chamaria esse aqui? Diamant Victor ou Victor Mante? Eu não sei, galera. Essas fusões feias não tem como juntar um nome que dê um nome certinho, não. Eu só sei, galera, que, assim, ele ficou estranho pelo fato dessa cara dele aí, entendeu? Tipo, juntou a cara do diamante com a do Ben Victor, entendeu? Tipo, e o Ben Victor, ele tem cabelo aí nessa fusão. Não tem, tipo, como se fosse nenhum cabelo de silício. Não tem nada. Ele tá careca como diamante, beleza. Aí o formato da cabeça dele não tá com aquela ponta lá que o diamante tem. O rosto dele também tá muito estranho, sei lá. Parece que chupou limão e não gostou, tá entendendo? E, assim, o que eu acho estranho e legal mesmo, ao mesmo tempo, é que é assim. Como um Frankenstein, né? Que é aquela questão, né? Que o Frankenstein é um monstro que ele foi feito com a junção de várias pessoas, né? Tipo, ele foi, tipo, costurado membro por membro. E o Frankenstrike em Silvios Transilianos, eles descarregam essa mesma lore. É como se eles fossem realmente costurados e se fossem aquilo. E aí, nessa fusão, a gente nota, né? Que a parte do diamante ali, né? Tá de uma cor e a outra tá de outra. Parece que é o diamante de Walfe e o diamante do clássico, entendeu? Porque as cores aí estão diferentes. Isso é interessante. Só que, assim, a parte de cima dele é a parte de silício. E a de baixo é a roupa. Mas, sei lá, cara, vendo assim, parece que não foi feito naturalmente isso aí. Parece que colocado, aí foi recortado e colocado essa parte de baixo dele da roupa, entendeu? Porque, sei lá, velho, eu não acho que tá combinando, entendeu? Tipo, essa roupa dele aí, a parte da roupa do diamante com a parte de cima, entendeu? Talvez seja só frescura, minha. Talvez. Mas, como é que tá isso? Você acha que ficou bem colocada essa roupa dele juntamente a essa fusão? Mas, achei interessante também a questão dos sapatos, né? Até os sapatos são a fusão, né? A fusão do sapato do Ben Victor com o do diamante. Em relação aos poderes, galera, o que será que esse bichão poderia fazer? Ele poderia disparar projéter de silício elétrico? Eu acho que sim, né, galera? Eu acho que, pelo menos, em relação a poderes seria isso, né? Mas a aparência dele, pelo amor de Deus, galera, tá muito feio. Glutão Múmia. Pronto, galera. É isso o nome desse bicho aí. Beleza. É a Múmia, só que num corpo menor, com o formato da cabeça do Glutão, que já ficou estranho, olha, porque eu acho que também não combinou muito, sabe? Tipo, a cabeça da Múmia, só que no rosto do Glutão, sei lá, ficou estranho. Mas a parte que mais me incomoda é essa parte aí da barriga dele, né? Por causa que isso seria em relação ao Glutão, ele ter uma barriga, né? No clássico tinha muito isso, né? De que quando o Glutão comia, a barriga dele brilhava e tudo. Eu acho que eles quiserem dar esse destaque na fusão aí, deixar a barriga dele aberta ali, que é uma coisa que a Múmia também pode fazer no clássico, né? Que ele abra assim pra poder guardar o corol e essas coisas. Mas assim, eu vendo assim, dá uma certa agonia em mim, entendeu? Eu não sei, galera. Eu acho que essa fusão aí tá muito desproporcional, eu tô achando, sabe? Eu acho estranho. Só que em relação à poderes, vamos analisar aqui. A Múmia pode esticar. O Glutão, ele estica as línguas. Seria uma vantagem a mais, ele poderia esticar qualquer parte do seu corpo ali, né? Tipo, por exemplo, esticar as mãos, vai pegar alguma coisa pra poder comer. Eu fico imaginando se ele pudesse comer ele mesmo, entendeu? Comer as bandagens dele ali, aí depois regenerava, entendeu? Acho que seria uma fonte infinita, né? Pra o Glutão poder comer. Só que é aquela coisa, né? Os Lugues do Glutão, eles vão... O efeito da explosão deles vão depender do que ele comer. Aí eu não sei se a bandagem daria uma força tão grande a ele, sei lá. Ou se ele comesse o coródio, entendeu? Será que daria bom? E outra coisa que eu pensei aqui, como tem essa parte aberta, né? Será que ele poderia armazenar ou também diretamente digerir o que ele colocasse dentro da barriga dele sem precisar comer? Esses dentões deles ajudariam ele a, tipo, comer alguma coisa que fosse mais dura? Se bem que o Glutão nunca demonstrou ter problema com isso, né? Ele pode comer qualquer coisa. Pode comer pedra, pode comer concreto, pode comer robô. Então isso nunca demonstrou ser um problema, não. Mas eu acredito, assim, que por ser uma fusão desequilibrada, Criar aquela coisa, né? Tipo, o Glutão Múmia não poderia comer tantas coisas assim. A parte da múmia não iria aguentar, entendeu? Aí eu fico imaginando, depois ele comendo uma coisa muito grande, aí ele, tipo, se explodindo assim, entendeu? Depois ele se desfazendo em faixa e se refazer tudo de novo, entendeu? E não conseguindo digerir. É porque o Glutão no clássico já tem aquela desvantagem, né? De que por falta de experiência ele não podia comer comida orgânica. Então nessa fusão eu imagino ele tendo essa desvantagem, sabe? Mas não deixa de ser esquisitinho, né, galera? Então bora pra próxima. Cara, pelo amor de Deus, socorro! Bala de canhão e XLR8. XLR de canhão, pronto. É esse o nome dele. Mano, eu falei de desproporcional. Esse bicho aqui é desproporcional em todos os sentidos, mano. Como é que pode existir um bicho desse, entendeu? É como se ele tivesse... O corpo dele fosse grande, só que os braços finos e aí a coxa dele é um pouco maior. Mano, que tipo de malhação que tu fez, cara? E o pior que fica estranho, tipo, a cara do XLR8 tá ali no meio de onde era pra ser. Tá o roxo do bala de canhão, só que um pouco mais embaixo, né? Essa mescla lá de que o rabo do XLR8 tá mais grosso, né? Porque a parte do bala de canhão é mais gordinho. Os pés dele tá mais gordinho também, só que, né, o rosto dele ser mais magro, os braços ser mais magro, o resto do corpo ser mais gordo. Não, cara, é sério. Essa fusão me buga de tantas maneiras. E o pior que eu fico imaginando, o que é que esse bicho ia fazer, entendeu? Ele ia correr super rápido, ele ia rolar em forma de esfera. Como é que ele ia ficar em forma de esfera? Com essa cara do XLR8 aí no meio, entendeu? E, tipo, como é que ele ia correr em forma de esfera, entendeu? Sendo que ele teria que ser super rápido, usando as pernas dele, entendeu? Pra ter todo o controle da fricção e tudo, né? As rodinhas ali pra poder frear no momento certo. Só se, tipo, ele rolar, Aí quando ele fosse parar, ele se abria, aí ele freava, né, com as rodinhas dele. Mas, tipo, será que ele teria a mesma velocidade, tendo esse corpo desproporcional? Será que ele conseguiria rolar, entendeu? Meu Deus do céu. E o pior é essa cara dele lá, né, que é uma mescla aí da cara do bala de canhão. Até o olho dele, em vez de ser verde, a parte do XLR8 é amarelo, né? Pega ali a parte do bala de canhão. Mas ele tem essas manchas pretas aí que parece que ele levou um murro no olho. Em vez do olho ficar roxo, ele ficou inchado e preto. Tá entendendo? Tá muito feio isso aí. Mas nada se compara ao XLR-tão ou Gluta-RL8. Ai, meu Deus do céu. Eu vou parar de tentar nomear essa exclusão aqui. Porque esse bicho tá parecendo um gnomo, entendeu? Um gnomo azul, né, que tá com um capuzinho ali. Porque isso aí não parece um capacete, não, cara. Isso aí não parece um capacete do XLR8, não. É um gorro de gnomo mesmo. Pra que essa cara dele, entendeu? Tipo, o Glutão azul e corcunda, entendeu? Tipo, não combinou o Glutão com o corpo de Veloce Rápido, né? Porque o XLR8 é baseado em Veloce Rápido. Mas o Glutão já é outra coisa, entendeu? Sei lá, não dá pra levar esse bicho aqui a sério. Parece que ele é um bicho de borracha. Até as rodinhas dele tão brancas em vez de preto. Porque é que mudou a cor, sabe? E ele ia fazer o quê? Tipo, comer em alta velocidade? É isso? É esse o seu poder? A Gwen acha o Glutão ridículo. Então mostra pra ela essa fusão aqui. Pra ela ver se ele não é mais ridículo ainda. E pra finalizar com chave de ouro, galera, ou não. Acho que a chave enferrujou também tanta fusão feia. Temos aí o Fantasma de Canhão. Cara, esse bicho dá uma agonia tão grande de olhar pra ele, mano. Porque as fusões do Bala de Canhão são as mais feias, entendeu? Eu acho que nem o bicho consegue mesclar direitinho no corpo do Bala de Canhão. Porque, cara, esses glóbulos roxos aí parece que ele tá com um monte de bolha, entendeu? Parece que ele tá inchado. É o Fantasmático inchado, entendeu? Não tem um episódio do resfriado, né? Efeitos colaterais. Pronto. Aqui é que se o Fantasmático tivesse inchado. Aí tipo assim, fosse uma catapora ectonurite, entendeu? Tipo, ele invente de tá com umas pintinhas vermelhas. Ele estaria com umas bolhas roxas, entendeu? Do tamanho da tua cabeça. Aí as mãos dele parece que tão derretendo, entendeu? Parece que ele tá todo amassado. Mano, imagina isso aqui na forma sem capa. Pelo amor de Deus, eu não quero nem imaginar. Eu não quero ter pesadelo. Não, se o Ben achava o Fantasmático feio, é porque ele não olhou pra esse bicho aqui, cara. Ele teria pesadelo. Eu não quero nem imaginar o que esse bicho faz. Como é que ele fica na forma de esfera. Ou se ele consegue ficar na forma de esfera. Porque eu não imagino ele se enrolando ali com esse rabinho aí do Fantasmático. Eu não falo uma de esfera, meu Deus do céu. Não, cara. Eu vou acabar esse vídeo por aqui, galera. Porque senão eu vou enlouquecer. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado aí das fusões. Comenta aí qual dessas fusões vocês acham mais feio. Comenta aí se vocês querem uma parte 4. Que eu vou pegar umas fusões mais agradáveis, galera. Relaxa aí. Então deixa aquele like. Se inscreva no canal se você não seja membro. Ative o sininho. Falou e tchau. Tchau. Tchau.